A Estrela apresenta... Olha a Suzy Estudante O pé que pia ela vai estudar É a Suzy Estudante Se arruma toda linda e vai pra escola Suzy gosta de fazer sua moda Descolada ela quer ser uma grandinha estilista Sempre desenhando, criando, inventando suas roupas É a Suzy Criando Moda Suzy Estudante, Suzy Criando Moda Você pode, você é Suzy É divertido? É da Estrela É a Suzy Criando Moda